Boa tarde para vocês. Boa tarde. Oi. Como vocês estão? Boa tarde. Todo mundo tá cansado da aula? Sim. Sim. Deu pra tirar um pouco do louco do corpo? Tinha que pegar um monte de coisa. Tinha que, eles estavam dando uma brincadeira de pegar coisa. Tinha que pegar toalha de banho. Tinha que pegar brinquedo. Hã? Sim. Sim. Deu, né, Fred? Deu que pegar uma toalha de banho. É. Teve que se exercitar aí, né, gente? Ô, Projade. Vai. Pra gente pegar uma toalha de banho. É. Ó, agora nós vamos fazer uma... Vamos continuar a nossa atividade de ontem no caderno de língua portuguesa, tá? Peguem o caderninho de vocês pra gente poder terminar essa atividade que ficou sem terminar ontem. Antes disso, enquanto vocês vão pegar o caderno de vocês, eu vou fazer a chamada, tá bom? Projade. E depois que a gente fizer, eles vão aqui no caderno. Ai, desculpa, não, gente. Ó, é aula de história agora. Não é a hora de língua portuguesa. Língua portuguesa é depois. Desculpa. Tá? Vocês vão pegar o livro didático. Qual matéria? História. Eu vou fazer a chamada antes, tá, gente? Ó. Qual é o nome da página? Primeiro a chamada. Primeiro a chamada. Depois que eu terminar a chamada, eu falo. Beatriz. Presente. Davi. Davi. Presente. Heitor. Presente. Manuela. Presente. Miguel Cascais. Miguel Cascais. Miguel Cascais. Miguel Queiroz não está. Miguel Morotti. Presente. Milena. Presente. Pedro Vitor. Presente. Pedro Vuc. Presente. 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 Paulo. Paulo. Presente. Thomas. Presente. Vitor. Vitor. Presente. Pedro Henrique. E Pedro Henrique. Presente. Muito bem. Então, nós vamos fazer a atividade de história, livro didático, primeira página de abertura do capítulo de história. História é verde claro, gente. seguinte. Qual é o nome da página? Esta daqui, ó. Abertura do capítulo. Quem encontra vai dar um joinha? Página 3. Página 3. Página 3. Todo mundo encontrou? Não. Então, tá bom. Então, tá bom. Não. Não, não. Ô, Jaque, qual é a matéria, por favor? História. Obrigada. De nada. Em história, nós vamos falar sobre a escola. Quem aí tá com saudade da escola? Eu. Eu. Eu também. Eu tô com muita saudade de estar na escola. De poder dar aula lá na sala de aula. De poder abraçar vocês. De ir pro lanche com vocês. De brincar no parque. De fazer passeios dentro da escola, né? Então, a gente tá com muita saudade da nossa rotina escolar, certo? Certo. Sim ou não? Então, olha lá. A prova é fazer a leitura aqui da página, né? Onde essas crianças estão? Escola. Numa escola. A pessoa que... Na escola. E as crianças estão perto de quem? Professores. Dos professores, né? Olha lá, ó. Neste capítulo, você vai estudar... Dos professores. A escola. As pessoas. E os objetos que fazem parte desse lugar. Além das comemorações que são realizadas nela. Pense em como é a sua escola. Como que é a nossa escola? A nossa escola é bonita ou feia? Bonita. Ela é grande ou pequena? Grande. Grande. Ela tem muitas salas de aula ou poucas salas de aula? Muitas. 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 Ela tem parque? Sim. Sim. Ela tem redário? Sim. Ela tem quadra? Sim. Sim. Ela tem laboratório? Sim. 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 Ela tem a sala do inglês? Sim. 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 Ela tem a sala da diretoria? Sim. A sala da coordenadora? Sim. Sim. A sala da Jéssica? Sim. Deus que me livre! Deus que me livre! Eu já venho, tá? Pera aí que a Lorena bateu a boca. Só um instante, gente. Por favor. Foi feio. Foi feio mesmo, Pedro Vuc. Eu, eu, a minha mãe não gosta de nenhum machucadinho. Esse machucadinho já foi 11 de mais. O que que é? Eu já fiz o machucadinho. Um dia eu tava soldando em casa, sabe o que aconteceu? Encostei uma parte do céu de soldas e no meu dedo, isso aconteceu, fez bolha. Foi na sala de 22. 14 e 22. Mas, né? Eu tô safado. A sala de 22, né? A sala de 22, né? Não, eu tô safado. Ah, para um! Isso mesmo. Não, não tô aqui. Não, mas é essa. Não, não. Excelente, né? Vai dar alta. Sabe o que a Lorena fez? Aqui. Bateu a boca. É outra coisa, hein, ô, Talita? Ela tá experiência. O nosso... É, eu quero. Pronto, gente. Voltei. Então, ó, então a gente tem vários ambientes na nossa escola, não é? Não temos várias salas, várias... Nós temos quadro, nós temos estacionamento, nós temos pátio, temos cozinha, refeitório, né? Temos bastante lugar lá na nossa escola. Nossa escola é bem grande, né? Então, a nossa escola tem uma história, sabia? Eu vou convidar para uma aula nossa de história a Paula, para ela contar a história da nossa escola, tá bom? E aí vocês vão saber o porquê que a nossa escola existe, quando ela foi fundada, tá bom? Então, olha lá, lá na página 4, acompanhe a leitura deste trecho de poema. Então, ó, nós temos aí quatro partes do poema, ou três partes do poema, certo? Quem lembra como é chamada? Pronto. Como é chamada, gente? Cada bloco do poema. Não me lembro. A pessoa chama o nome da criança, a criança fala presente. Não. A Pronto tá perguntando como que chama. Lembra lá no segundo bimestre que a gente estudou poemas e rimas? Ou poemas e versos? Estrofes. Estrofes, versos e bloquinho. Não entendi. Fala de novo, Miguel. Estrofes e versos. Isso. Mas cada linha do poema é chamada do quê? Bloco sonoro. Ah, isso aí são as sílabas. Verso. Verso. E cada bloco é chamado de estrofe. Estrofe. Estrofe, muito bem. Então, olha lá, vamos ver quem vai ler a primeira estrofe do poema. Olha a minha caixinha. Olha a minha caixinha. Eu fiz papéis novos com o nome de vocês. Peraí. Peraí. Deixa eu arrombar aqui. Vamos lá. Heitor, olha, eu fiz maior pra vocês poderem enxergar. Heitor, você vai ler a primeira estrofe do poema. Neste caixinha. Não, Igor, é lá na página 4. 4. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3. Parece mala ou baú, levanto do tudo, tudo da gente. Muito bem. Parece um poço sem fundo, parece um trem de repente. Parece mala ou baú, levando tudo da gente. Vamos ver quem vai ler a segunda estrope. Rafael. Rafa, você vai ler a segunda estrope. Eu vou... Leva caderno e borracha, lápis, livro e apontador. Rafa, você vai ler a segunda estrope. Rafa, você vai ler a segunda estrope. Muito bem. Leva caderno e borracha, lápis, livro e apontador. Carregue estojo, caneta, compasso e grampeador. Quem vai ler a última estrope? Vamos ver? Milena, lê para a gente a última estrope. Muito bem, Rafa. É a última estrope, você vai ler. Não, Milena, é no poema. É a última estrope, começa com vai. Vai tesoura, giz de cera, vai recuar, esquadro, estradinha, vai colar, cola, evita, adesiva, mas também vai figurinha. Muito bem, olha lá. Vai tesoura, giz de cera, vai régua, esquadro e tachinha, vai cola e fita adesiva, mas também vai figurinha. Do que será que esse poema está falando? Escola. Da escola? Será? Materiais que a gente leva para a escola, né? Vamos lá ver o que está perguntando. Após a leitura do poema, responda a estas questões. O Miguel Queiroz não está na aula. Thomas, você vai ler o número 1, Thomas. Seu nome, tá bom? Só pode me ajudar? Claro que eu te ajudo. Qual é o objeto que? L e L e L e o A Bá O que formou? Leva Não, o V e o A. Como que é o som do V e do A? Qual mesmo? O V e o A Vá Isso. Então, L e mais Vá vira Leva Leva Estojo C com A Sá Não, C com A C e o A formam o quê? A D e o E Nê Tá Não, olha lá. Leva estojo C e o A Tá D e o E E E a gente tem o R e fica forte, né? Fica Dêr. E o N e o O? No Caderno Caderno E livro em seu In T e o E T T O e o R O e o R O O que formou? In T Muito bem, Thomas. I Muito bem, Thomas. Isso. Muito bem! Pinte a imagem que mostra esse objeto conforme citado no poema. Qual é o objeto que vocês levam para a escola que a gente coloca tudo isso dentro da mochila? É a cesta? Não. É esse gaveteiro? Não. É a mochila. Muito bem. Então vocês vão pintar a mochila aí na apostila de vocês. Bem caprichado, hein? Pinta essa mochila parecida com a de vocês. Pinta da cor que é a mochila de vocês. A cor da minha mochila é toda preta e eu não quero pintar o desenho todo preto. Então pode pintar de outra cor. A minha mochila é azul? Eu sei que a minha mochila é toda rosa. Qual é a mochila para a gente pintar? Porque a minha mãe já guardou mochila. A minha mochila é azul. A minha mochila é azul. A sua mochila é azul. Para a minha mochila é azul. Já. Isso. Muito bem. Quem terminar pode colocar a data, tá? Hoje é dia 4 do 8 de 2020. Hoje é dia 5 do 8 de 2020. Pronto. Hoje é dia 4. Oi, Pedro. Qual é a mochila que a gente vai pintar? Debaixo? Isso, lá no exercício número 1. Tá bom. Pronto, qual que é a data? 4 do 8 de 2020 0408 barra 20 0408 barra 20 Qual o dia é hoje? Hoje é dia 4 do 8 de 2020 Terminando, dá um joinha Pra eu saber que vocês terminaram Eu já terminei Eu já fiz a data Tá bom Vamos aguardar os amigos acabarem Falta quantos minutos do intervalo? Dei Terminei já Pronto, já terminei Pronto, já terminei Muito bem Enquanto os amigos vão terminando de colorir o desenho E colocar a data Nós vamos saber também Um pouco mais sobre os funcionários Da nossa escola A escola não tem só professores A escola tem outros funcionários A gente tem a tia da cozinha A tia da limpeza Que limpa a nossa escola A gente tem a Tati A gente tem a Júlia A gente tem a tia Andréia Que são os auxiliares Que elas ajudam Vocês, alunos E nós, professores Nós temos os porteiros Não, é quinta-feira Depois de amanhã Hoje é aniversário do seu avô Parabéns pra ele Você já cantou parabéns pra ele? Ah, então tá bom Mamãe Ô tia Quantos dias faltam pra Folga chegar? Que? Chegar? Folga Folga? O final de semana? É sábado É A gente ainda tem Quarta, quinta e sexta Mais três dias na semana de aula Tá bom Obrigada, tchau De nada Ó, gente Então vamos falar lá Sobre os demais funcionários Nós temos as moças Que trabalham na secretaria Nós temos as coordenadoras As diretoras O que mais que a gente tem na escola? Quais são os outros funcionários? Professores Professores É possível ter uma escola sem professor? Não Não, né? Não E é possível ter um mundo sem escola? Não Não, né? Eu acho que nessa pandemia, né? Nesse tempo de quarentena longa aí que a gente tá Acho que a gente valorizou mais a escola, né? Quanto ela é importante nas nossas vidas, né? Quanto a gente precisa da escola, né? Tá Ficar em casa é bom Mas ir pra escola também é, né? É Então tá bom, gente Ó, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo Tá? Vocês podem ir pro lanche E aí a gente volta às três e dez Eu queria conversar agora com a mãe do Vitor A Regiane Você chama sua mãe pra mim, Vitor? Os demais estão liberados E aí